Já vi um cara passando todas as Valkyrias na última dificuldade, meu Jesus Cristo, velho. Meu Jesus, meu Jesus. Nossa, mano, eu pensei que... Eu pensei que eu tinha jogado um pouco em off, mas não, eu joguei bastante, velho. Porra! Olha a fuma subindo pra cabeça, igual a joelha da quando subiu o canal. Mano, que absurdo, olha as coisas. Porra, essa aqui. Espeito. Ah, moleque, agora a gente tem que achar as coisas aí. Tá de sacanagem. Por que vai abrir esse caralho aí? Ei, cara, lá em cima, os ventos de réu. Os ventos do quê? Ah, a gente não te contou. A gente tem que usar réu, raios, piraturas. É sério? Foi uma experiência horrível, aliás. Mas seu pai aprendeu um truco novo com a ajuda do próximo. Você gosta de falar também? Filma, não é sim. Vamos falar disso depois. Dá pra abrir ainda, né? Isso não é muito convidativo. Ah, fica aí, então. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito, meu menino. Mas o pequeno cenário não vai. Ele tá aqui? Ah, não. Eu achei que foi meio errado. Não, velho. Olha só isso! O ouro. Será que tem queijo aí? A galera gosta de um queijo velho, né? Você não vai tomar e sair agora, não, né, velho? No meio... E? E? Mano, o que esse moleque está fazendo? Chega de distrações. Não se esqueça de porque viemos. Mano, quebra isso direito, quebra. Quebra, não deixa ele ver, não deixa ele ver isso. Ixi, caralho! Eu pensei que eu me ia quebrar, mano. Nossa, tem sim. Muito, muito, deuses. Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim. É... Ah, não, velho. Toma com o negócio, a gente tem que usar. O melhor de todos os tempos. Mano, pegue esse bicho, taca lá. Taca lá. Nossa, velho. A lâmina... A lâmina é muito boa. 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 O que você viu no conflito que te chateou? Não é importante. Parece importante pra você. Foi apenas um encontro. Não se preocupe. Caralho, eu voltei. A gente não pode sair daqui sem a runa negra. Vai, a gente consegue. Caralho, velho. Ele tinha a marca própria dele já, até em vaso. Eu compraria esse vaso. Pô, aquele vaso era bonito, velho. Papo reto. Vai falar que não. Para de travar! Não, pega lá. Pô, velho. Porra. Porra. Mano, por favor. É possível! É possível! Não pode, pessoal. Mano, o bicentrão não me africce. Ótimo, agora vai ser mais 70 horas pra pegar essa porra. Velho, o bicho entrou na minha frente quando... Faltava um segundo. Eu botei aquele negócio lá. Não botou. Lá, cru. Olha, qual a verdade a partir de agora, tá? Não liga, você vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia ser um deus que eu também deveria. Lacrou. Mais passagem de pequeno. Eu sei. Vá. Nem consigo. Boa sorte. E eu achei que as serras dessem mesmo. Como aí? Como aí? Como aí? Não. Não tem algum receptáculo pra... Ahn... Os ventos de réu? E se a gente subir em uma daquelas sacadas pra ver melhor? Não. Ahn... E? Será que eu tenho uma aqui também? Não. Nossa senhora... Opa, aqui outro Ok Mano, que pecado, tá tudo azul, velho Não é possível Será que tem outro aqui? Não, acho que não Acho que não, acho que eles não fariam isso conosco, né Porra, velho, cadê o outro? Não Deixei de medo, peite a Valquíria Ah, não, cadê o outro símbolo? Cadê? 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 Aí, boa, finalmente! Eu estava com tanto medo Ah, é a maçã que me dá vida, né? Tá, é agora Eu tenho que ir pra cá Meu Deus, como que aquilo Mano, isso não vai descer nunca Vai subir aqui, menininho 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 Olha isso aqui pra mim, que eu não sei ler, eu estou na favela Entendi Entendi É aqui mesmo Ah, toma um banho aí Tá nessa via já há tanto tempo, né? Boa! 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 Tchau. Tem mais? Tem dois ainda Lê aí A Odin O que é isso aqui? Ah tá Pô, mas eu... Não, não Ah tá, já sei Ah, que astuto Boa Onde é que eu enfio isso aqui? Aqui Aqui Eu que não comi nada, eu sou uma vagabunda Não, me deixa em paz Ai meu Deus, meu Deus É o quê? Então a lua fica à esquerda O sol à direita E Midgard no meio Mas que ela vai que eu puxo Esquerda Quem é o sol A lua fica na esquerda, é isso? Não Não, caralho Não, ouro, velho Eu achei que o sol ia cair, velho O meio mexe tudo, é isso? Meu Deus Meu Deus, ele vai me afogar, mano Meu Deus Eu vou morrer Paralho, morri Não De vez em quando eu já estou fazendo as perguntas difíceis de responder O que eu perguntei? Meio A do meio A do meio Esquerda A do meio Só lá direita Midgard no meio Sol o quê? Sol na direita Lua Midgard e Sol Que pariu Mano, é muito rápido Mano, é muito rápido isso, velho Ele se afoga muito rápido Porra, até o bagulho ir voltar Nossa senhora, mano A do meio A do meio Mano, eu sou um demônio Esquerda, garoto Pô, acho que eu fudi Acho não, né? Eu fudi Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer, eu acho Ah, não Não, eu fudi já Isso aqui Fudi algo A direita A direita A direita Caroto Ou não A do meio A do meio Não tá parando Não tá parando Espera, pra que serve aquela corrente? Vai, em cima E passa alguma coisa? A faca dela Não tem mais o jeito Não tá dando certo Devia ter funcionado Não, não e a faca dela eu sei mas eu vou você e você foi esperto garoto e o cara mata Zeus mas não consegue sair de um arbolinho velho e aí eu acho que é isso é vamos ver o que que tem para nós e não a roda de proteção da freia ela sumiu o que a gente faz vamos continuar quando eu acho que conseguiu o teu né o garoto é o aqui e o e quando você nasceu eu fiz duas facas usando metais do meu lá e desta terra é uma pra mim e quando estivesse pronto uma para você e chegou o dia agora sou um homem como você não não somos homens somos mais que isso a responsabilidade é bem maior e você deve ser melhor do que eu entendeu diga eu vou ser melhor o poder dessa arma e de todas as outras o vida aqui mas deve ser equilibrado por isso aqui pela disciplina pelo alto controle de quem a empunhar essa é a verdadeira força de um guerreiro e aí nunca se esqueça disso e aí e muito bem e vamos e aí a tatuagem do coito tá toda desbotada mano o cara não tem cuidado nenhum com a tatuagem velho o amor de de Deus tá velho fazer o que o fi espera a rua você viu sim tem certeza eu decorei pouquinho é muito bem a vida no curso para o e e and e e e e e e e e O que é isso? O que é isso? O que é que ele vai estar com tanta pouca vida? O que é que eu fiz? O que é isso? O que é isso? Mano, vocês estão vendo o que esse moleque está falando? Vocês estão vendo? Mano, ele está deixando a fama subir a cabeça Calma aqui 18 mil Não, eu vou pegar esse aqui A to... Nossa Nossa Vamos fazer isso aqui L1, R1 Caralho, que da hora Caralho, eu lembro desse aí Nossa, isso é muito zica Ó Ah, vocês estão... Eu não... Eu estou na frente, calma Calma Calma, vocês vão ver Ah lá Eu estou na frente Eu estava na frente, na verdade, né? Olha isso Mano, isso é muito zica Mano, isso é muito zica, velho Olha aí, caralho Mas isso não vai funcionar Nossa 57 segundos, cara Ah, mano Eu vou pegar esse aqui só pelo... Só pela... Só pela nostalgia, sabe? Vou pegar aquele ali só pela nostalgia